Então, meus amigos, vamos dar início aqui no que a gente havia combinado de transformar aquele palavreado todo em uma coisa mais visual, mais tátil, vamos dizer assim. Aqui já preparei uma mesa botânica nessa improvisada, nessa ardósia que eu tenho aqui no quintal. E nós resolvemos começar um vídeo experimental, então vamos começar com as plantas caseiras. Eu acho que todo mundo que gosta de plantas sempre tem alguns vasos, né? Vocês podem pensar que o Gerdaf mora numa floresta, onde morei realmente, literalmente, na Mata Atlântica, mas o meu bioma atual é esse. É o bioma de cimento, é o que eu tenho no momento para morar e tem onde morar e é maravilhoso. Enfim, né? As plantas estão com a gente sempre, não importa se é uma floresta, se é um vazinho, mas elas estão aqui. E eu acho que aqui a gente tem muito material para começar a falar, botar aquela coisa, aquele palavreado todo, né? De folha, pecilo, etc, etc e tal. E eu ainda tenho um jardinzinho de inverno lá no fundo de casa, no outro quarto, que a gente pode voltar no próximo vídeo. Porque senão vai ficar muito longo. Então, vamos começar, tá aqui? Aqui é a minha varandinha básica, né? Cadeirinha, tal, a janela do quarto, enfim. Estamos aqui, né? Vamos lá. Então vai ser meio que improvisado, porque é o que encontra pela frente, ok? Vocês podem achar que isso aqui é marmitex de minhoca, né? Mas não é marmitex de minhoca. Essa terra aqui está no isopor, porque me contaram que o isopor é o melhor lugar para se cultivar morango. Porque o isopor isola o calor, que o morango não gosta de calor. Então eu estou esperando comprar uns moranguinhos para botar a sementinha dele aqui e mandar ver. Vamos lá, folha. Aqui está uma folha, ok? Vamos pegar essa folha de ficus. É uma figueira que dá muito na fresta aqui da rua. Então nós podemos ver uma folha inteira aqui, ok? Uma folha inteira. Depois nós vamos falar das folhas que não são inteiras, são compostas. E o todo, 90% da folha é isso aqui, né? Como se fosse um pedaço de papel. É o limbo, limbo, que é atravessado por nervuras, etc. E aí tem o famoso pecíulo. O cabinho, o pecíulo diminutivo de pé, lembra que nós falamos? Ok? Então isso é uma folha inteira. De borda... Desculpa, folha simples. Simples. Volta tudo. Rebobina. Isso é uma folha simples. Tem as folhas compostas, folha simples. De margem inteira. Não falta nem um pedacinho na margem. O limite do limbo é a margem, né? Aqui já começa... Aqui já começa a... Outro... É a pedra. Já não é mais a folha. Então o limite da folha, a borda é o limite. O pecíulo. O raque, a nervura central, chama raque. A gente não toma aqui uma... Aquela injeção raque de ana, porque é a coluna central onde tudo, todo o nervo, né? Imagina que isso é a coluna central aqui. E os nervos, né? Coluna central do corpo humano e os ramos, né? Dos nervos que vão pelo corpo. Aqui é o último cérebro. Aqui o cóceps, entendeu? Então também chama raque. Esses detalhes são só superficiais. O importante é falar o que é uma folha, o limbo. Veja aqui. Essa folha é de hibisco. Isso daqui é de magnólia, ok? Magnólia amarela. Magnólia champaca. Fica os SP, né? A gente põe sempre um SP ponto quando não sabe qual é a espécie. Porque SP é a abreviação de espécimen. Certo? Tá claro isso? Todo mundo... O que é esse SP? São Paulo? Não, espécimen. Uma espécie de figueira. Qual? Ah, não sei. Tem dezenas, é muito parecida umas com as outras. É um ficus SP. Isso é um hibisco. Olha aqui a folha do hibisco. Uma folha... Simples. Mas já é de borda. Não é borda inteira. Tá vendo? A borda é denteada. Aí, tem dentinho. Sudentinho é miudinho e chama... É borda serrilhada. O formato do limbo, pessoal, é extremamente variável e dá nome. Tem dezenas de nomes pro formato aqui do limbo. Aqui, por exemplo, é... Aqui eu não sei. Acho que é ovalado, lanceolado, meio cordiforme. Aqui também, olha esse limbo. Que bonito. Todo recortado. Isso. A iatrofa multifida. Iatrofa multifida. Iatrofa, hein? É com J, mas é I. Ok? Iatrofa multifida. Diatros. Médico. Medicamento. Médico. Geriatra. Pedi-iatra. Ok? Iatros. Essa aí, a trofa, ela é inteira. É uma folha simples, mas é profundamente recortada. É multifendida, multifida. Ok? Então, depois nós vamos passar... Uia! É percevejo, ok? Porque veio um monte nessa lamanda. Então, nós falamos também da textura. O indumento. Veja que o indumento é a cobertura que pode estar no caule, está na folha. É uma cobertura. Ok? Então, a gente pega aqui a folha do boldo, do Plectrantus barbatus. Você vê que ele tem barba. Toda pilosa. Lembra da folha pilosa que nós falamos? Então, tem uma pilosidade. O indumento é piloso. Ok? Aqui, ela é totalmente... Aqui é glabra. Glabra. Lisa. Não tem pelinho nenhum. Quando é muito careca, muito glab, é glabérrima. Superlativo de glabro. É o caso dessa folha aqui, que chega a brilhar da hora Pronobius. Peresquia aculeata. Porque tem acúlios, né? Foi um tema que nós falamos. Acúlio. Olha que show de folha. Simples. Recortada. Lobada e palmada ao mesmo tempo. Como uma palma de mão. E ao mesmo tempo formam os lóbulos, né? Então, é lobato palmata. Mas isso é delírio, hein? Só estou dizendo que varia. Dá para ver nitidamente o pecilo ligado aqui no pé, né? Vamos voltar lá para a mesa. Eu tapei essa bagunça aqui de tanque, tá? Porque fica feio. Bem. Então, nós falamos de pecilo. Nós falamos de folha simples. Folha composta. Nós falamos também da cor glauca. Chegou. Olha aqui a diferença, pessoal. Olha o glauco aqui. E o verde total. Dá para ver, hein? Às vezes é um pouco glauca, como essa alamanda. Ou como essa planta aqui, que é a íris doméstica. Flor leopardo, é? Pantera? Leopardo? Não tem umas pintinhas. Flor leopardo, acho que é isso. Agora, eu peguei... Vocês repararam que nós estamos aqui introduzindo também um pouco de termo a mais, ok? Veja isso aqui. Ó. Isso é uma folha... Isso aqui é folha dística. Quem tem orquídea vanda, vê. Uma para lá, uma para cá. Uma para lá, uma para cá. No mesmo plano. Ok? Sumiu. A palma... Sumiu. Num único plano. Então, folha dística. Um bom exemplo também é aquela palmeira, que não é palmeira e que não é bananeira. A ravenala madagascariensis. Aquele lecão. São folhas dísticas, no mesmo plano. Isso é um acréscimo a mais. Falamos das folhas e da transformação de algumas folhas. Aqui são as brácteas. Brácteas, ok? Vamos aproveitar, porque os vizinhos me deram paz, finalmente, para poder gravar esse vídeo, ok? Estou falando aqui em off, porque, ó, morar no interior é sossegado. Só se for o interior de um cemitério indígena. Porque cemitério comum tem rave de dark, nem morto tem mais sossego na vida. Então, aqui. Olha aqui, gente. Olha que gracinha. As brácteas da Buganvilles petabilis. Ué, Buganvilles glabra? Uma delas. As florzinhas mesmo da Buganvilles são essas. As brácteas da Mussainda filípica. E a flor. Pode ver que isso aqui é uma folha. Olha a folha aqui. Que é pilosa, viu? Muito gostosa. Não só que eu é venulosa, é meio aveludada. Vocês estão vendo essa folha. Olha como é uma folha ainda, pessoal. Já ali, geralmente, transformada, né? E a flor, a verdadeira flor de corola, cor de abóbora. E aqui, que eles também chamam a vera de três marias, porque são sempre três brácteas. Olha que bacana. Aqui. Aqui. Aqui ainda está em botão, mas repara que cada bráctea tem uma flor. Então, são as três marias, né? Ainda bem que deu tempo, hein? E caiu. Ela estava esperando a gente gravar. Onze minutos, eu costumo não passar dos dez. Mas vamos mais um pouquinho, é o primeiro vídeo. Nós falamos de folhas também sésseis. Eu não tenho uma folha sésseis totalmente rente, mas... Essa folha aqui, pode reparar, ó. O cabinho é muito curto. É subsésseis. Não chega a ser sésseis, grudadinho. Agora, isso daqui é o Major Gomes. O beldroegão, talinon, da família talinácea agora, que se separou das portulacácea. Essa família aqui, pessoal, e as portulacácea, são aparentadas com as cactáceas, ok? É da ordem das cariofilales, mas ordem é um assunto muito, muito pra frente. São as relações genéticas de família com família, certo? Entendeu? Então, a gente vai lembrar aqui da folha sésseis. A da portulaca, eu acho que ela é sésseis, tá vendo? Não tem pedúnculo nenhum. Não tem pedúnculo não. Pedúnculo é de flor, né? A flor também, da onzehora, ela é sésseis. Ó, não tem o pezinho da flor. Vamos pegar aqui a flor, a folha da peresca culeata, ora, pronobis. Você vê, ela sobe como se pode, viu? Um caule volúvel. Vamos falar de caule depois volúvel. Olha lá, ele tá enrolando. Amanhã a gente fala de caule volúvel, gavinha, etc e tal. Ela tem um pecilo piquititinho, né? Tem. Tem um pecilo ainda pequenininho. Então é subsésse. Ok? Acho que a gente pode depois falar um pouco de suculenta. Podemos falar um pouco também de cladódio, das filocládio, cladódio das cactáceas. Acrescentar um pouquinho de suculenta. Olha essa folha aqui, glauca. Vocês estão sentindo a cor azulada desse aranto aqui? Totalmente glauco. Olha aqui. Entre o verde e o azul. Isso é um grande exemplo de glauco. Aqui também. Uma folha glauca. O glauco é um filtro solar natural para o sol. Ok? É um doce. Porque o vermelho também é. Encerrando. Para ver como vocês reagem. Como que a gente reage. Se vão meter o pau. Se vão querer mais. Então. 14 minutos. Desligando aqui os motores da Enterprise. Capitão Kirk. Vamos lá? Abraços. E aí? E aí? E aí? Obrigado.